Música Hoje o Parque Centenário cedia a Copa Proerde. Eu estou aqui com o Sargento Constantino, que é o coordenador do Programa de Resistência às Drogas aqui no município de Montenegro. Sargento, o que significa essa Copa? O que representa ela? Por que ela é realizada? Bom, essa Copa é a segunda Copa que foi realizada, está sendo realizada. A primeira foi em 2008. E esse ano nós resolvemos fazer essa Copa, porque a anterior foi feita com alunos do ano anterior. Mas esse ano nós resolvemos fazer essa Copa para fechar o ano com chave de ouro, em função, alusiva aos 100 anos do 5º Batalhão. Quantos alunos participam dessa atividade? Da Copa nós estamos com 20 equipes, masculino e feminino, de futebol do salão. Essa atividade esportiva, ela é sempre fomentada dentro do Proerde? Nós sempre fizemos, o que fecha o nosso Proerde é uma redação. E na redação o título é o seguinte, como viver de uma forma saudável e não usar drogas. Então eles sempre colocam, praticar esportes, comer comidas saudáveis. Então o esporte é diretamente ligado ao Proerde. Então foi uma das maneiras que nós achamos de pegar e, vamos dizer assim, abrilhantar os 100 anos do 5º, abrilhantar os 100 anos do 5º fazendo essa Copa Proerde. Bom, as atividades do Proerde estão encerrando este ano, né? Isso, encerramos amanhã com chave de ouro, espero, na formatura onde se formam 350 alunos. Onde é que vai ser essa formatura? Essa formatura vai ser lá no ginásio do SESI, no ginásio do SESI, que nos cedeu o ginásio, muito bonito. E vai ser a partir das 9 horas lá. Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais do programa, né, do Proerde. O senhor me falava anteriormente que já são 15 anos em que o senhor está no programa, né? Mas aqui em Montenegro ele existe há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Então desde o começo o senhor acompanhou? Desde o começo eu acompanho o Proerde. O Proerde ele começou, na realidade, há 15 anos atrás, ele tinha 17 lições. E com o tempo, o passar do tempo, os coordenadores, vamos dizer assim, mundial, porque esse programa ele vem dos Estados Unidos de 1983. E os coordenadores mundiales foram adequando o programa. Hoje ele é feito com 10 lições, onde uma das lições muito trabalhada é o bullying. que no começo não havia esse trabalho de bullying no Proerde. Hoje é trabalhado muito forte sobre o bullying no Proerde. Bom, a gente falava também a respeito da adesão ao mundo do crime, né? E o senhor ressaltava que aqui em Montenegro não se tem registro de nenhum dos ex-participantes do Proerde. Isso, eu felizmente, eu não vou dizer que eu não tenho, porque eu nunca vi dizer assim, não. Eu sou proerdeano e fui preso por isso, por furto ou por tráfico ou coisa parecida. E o ano que vem segue o programa? O ano que vem segue o programa, muito mais forte. Esse ano não foi tão intenso em função da Copa, onde nós tivemos vários policiais deslocados para Porto Alegre. Então, a gente teve que cobrir alguns espaços, mas o ano que vem nós vamos fazer uma turma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Tá certo, então, Sargento. Obrigada pela sua participação. Uma boa formatura amanhã. E espero todos lá. Até mais. Tchau.